Por parabenizar por isso, tenho falado contigo a respeito da importância disso. Acho que tem vários prefeitos que já estão se movimentando a respeito. E a minha pergunta é se vai ser, naqueles termos que o senhor falou, de uma proposta coletiva para todos, ou se nós vamos tratar alguma individualidade para alguns municípios. Não, não, não. É igual para todos os municípios e um texto muito, muito enxuto. Vua Excelência fez uma contribuição, eu agradeço. Mas tem que ser muito objetivo que nós vamos falar só do artigo 65, que o resto a lei federal já cita. Maravilha, presidente. Exposição e... Ok, deputado Luiz.